Então nesse segundo bloco a gente volta e agora eu queria que você contasse também mais um pouco sobre Quinta Mão Sim, ah isso Porque além de tudo que a gente falou o projeto ainda é uma coisa original Eu ia comentar isso quando eu falei da CAP e das pessoas que eu convidei eu acho que quando o livro tem todo esse tem essa ética do faça você mesmo, ele é um produto dessa ética do faça você mesmo Então eu acho que desde a maneira como eu estava falando da maneira como o tema chegou até mim como eu conheci essa história de pensar os animais vegetarianismo e tal a quem fez a capa as pessoas que foram convidadas a escreverem no livro Nada tem uma relação profissional no sentido ruim da palavra nessa relação profissional que verticaliza as relações mas é uma tentativa de criação de redes de cooperação Eu só penso o tempo todo em maiúsculas e minúsculas quando você fala isso pelo que ela escreve É incrível Alice e o Anderson tem isso É uma concepção incrível disso que você está falando da gente quebrar as hierarquias É muito interessante que é de trazer para a própria escrita a horizontalização por meio da fonte é uma coisa que eu não aplico no livro mas eu acho uma ideia interessante Mas então, para o lançamento do livro a gente aplicou isso também então o livro é o lançamento da Quinta Mão que é essa editora que eu e um amigo Andrei lá do Rio de Janeiro a gente se juntou para fazer o lançamento e esse é o primeiro lançamento de muitos a gente espera que é poder dar voz poder dar papel na verdade Como é que isso funciona na prática? Você estava afim de publicar você juntou uma grana foi lá e fez? Isso, exatamente basicamente é isso assim como a gente faz com os discos que a gente lança então a gente tem selos tem gravadoras e tal mas o que é essa gravadora? É um amigo que junta uma grana vai na fábrica de vinil de 7 polegadas ou aqui ou na República Tcheca manda prensar os discos traz e começa a fazer a distribuição a gente aplicou esse mesmo princípio que é uma coisa que a gente já faz com o punk rock há mais de uma década a gente quis aplicar isso com os livros É perder esse medo perder essa questão da editora durante muito tempo você ficou sujeito a isso É, assim como na música também tem essa mesma relação com as gravadoras com as grandes gravadoras e tal tem essa mesma relação o que é engraçado é que falando bem honestamente livro não é uma coisa que se vende muito hoje em dia mas você tem um monte de editoras aí e autores como eu pagam pagam caro para que uma editora lance esse livro em vez de de repente simplesmente se juntar com outras pessoas e o autor lançar eles mesmos os livros Aí a gente volta para a lógica do seu livro de novo Eu poderia ter feito essa possibilidade na época que eu estava estudando tiveram editoras que ofereceram você paga tanto tanto a gente imprime tantos livros e a gente faz isso eu falei beleza posso até fazer isso mas de repente por que de repente eu mesmo não lanço não faço eu mesmo Exatamente E aí volta para o que muito você escreve o que eu fiquei quando você tem um animal a situação fica mais eu tenho a Nina Simone que é uma gata Olha só belo nome E aí você fica você fica mesmo refletindo nessa questão do lugar o meu lugar e o lugar dela e quando você começou a filosofar sobre isso de onde que veio a vontade de escrever sobre este assunto Eu acho que a minha relação com o livro é até dedicado ao pilantra que é um cachorro que hoje ele mora na chacra com a minha mãe a dedicatória fala assim o pilantra que mija no travesseiro quando fica com raiva porque é bem para expor não é essa relação de simples é uma frase aparentemente banal mas que eu acho que revela assim que não é que quando você está propondo quando eu falo assim você é vegetariano as pessoas falam ah porque você tem pena dos animais você tem peninha dos animais você tem dó dos animais pô não não é que eu tenho peninha dos animais é que eu quero ter uma relação mais interessante com eles é porque eu quero levar eles mais a sério ter pena dos animais não é levar eles a sério o suficiente como eu acho que eles devem ser levados assim como criaturas existentes nesse mundo que compartilham esse mundo com a gente da mesma forma que a gente não é ter pena é querer levar mais a sério tem uma parte que o Derrida fala que é um autor que a gente usa bastante eu uso bastante no livro que ele fala de uma situação que ele está saindo do chuveiro pelado e de repente ele está peladão assim e quando ele olha o gato está olhando para ele e ele sente vergonha dele estar pelado em frente ao gato ao gato dele isso daí tem uma beleza muito grande porque naquele momento ele conseguiu ver o gato dele como um sujeito porque toda a questão da relação humana-animal está tudo ligado a por isso está totalmente ligado a uma crítica do capitalismo que é você objetificar toda a vida você objetifica as relações você objetifica o seu prazer você objetifica você objetifica os animais os animais são objetos ali atarem a nossa disposição então quando o Derrida peladão sai do banheiro caralho ficou com vergonha do gato olhando para mim naquele momento ele viu ele entendeu o gato dele como um sujeito como alguma coisa a mais do que um simples objeto então nesse movimento eu acho que tem muita força eu acho que esse é um bom ponto de partida é tornar muito maior a discussão para pensar isso sobre vegetarianismo vegan é muito maior muito mais do que uma identidade eu acho eu acho que tem um problema muito chato eu acho dessa história de vegetarianismo e veganismo que é simplesmente está associado a um rótulo eu sou o vegan eu sou o vegetariano e aí eu tenho uma série de condutas e a conversa se encerra por aí eu acho que a coisa da maneira como eu vejo a coisa pode ser muito mais interessante eu acho e agora que a gente está debatendo e abrindo essas coisas agora que estão existindo leis de proteção aos animais então assim por que demorou tanto depois de ler o seu livro a gente se pergunta muito isso a gente ainda está muito raso nesses questionamentos as pessoas não entenderam ainda a gente ainda está muito raso para pensar a questão com os homossexuais com mulheres eu acho que está tudo está tudo dentro de uma mesma lógica assim como eu vejo assim sabe coisa tem uma e tem está tudo a ver com essa com essa essa compulsão louca que a gente tem de objetificar tudo assim né de se relacionar com as coisas como objetificando as relações mas enfim eu concordo com você de que as coisas estão melhorando eu sou bastante eu sou bastante otimista nisso eu acho que a gente está numa expansão e num momento de expansão de direitos e de compreensão assim que eu acho que não existia 10 anos atrás eu acho que tem uma tem uma expansão positiva de direitos e de compreensão desses direitos você tanto acredita que você escreveu um livro sobre isso a saída da escrita é um ato de coragem é uma exposição e aí é muito bonito também a forma como você colocou o verso do livro acho que você foi muito feliz na tua arte que é o que aconteceria com a filosofia se ela abraçasse a selvageria ao invés de exorcizá-la essa é uma frase do Ilan o Ilan Ben-Suzan que é um professor da filosofia na UNB ele foi o meu orientador nesse trabalho e ele fez a apresentação do livro para ele acho que o que tocou muito ele na questão do toda dor foi que ele como uma pessoa que dedica a vida à filosofia hoje consegue enxergar que muitos dos esforços dos esforços filosóficos historicamente estão no sentido de domar a humanidade estão no sentido de controlar a humanidade de a racionalidade vira e o controle dessa racionalidade a compreensão da racionalidade acaba virando uma prisão quando deveria ser uma explosão da definição do que é humano exatamente então para a gente pensar uma crítica à racionalidade tentar pensar e esse é o paradoxo do livro que eu ia comentar antes porque é um paradoxo insolúvel que é tentar a partir das palavras a partir da escrita que é um ato intelectual um ato intelectual no sentido que é um exercício da intelectualidade a partir desse exercício tentar desconstruir a racionalidade como que a gente faz isso eu não sei se eu não sei se é possível eu não sei se o livro consegue mas a gente tem apontamentos para isso o livro dá apontamentos para isso o que eu acho interessante de falar você cria isso nos teus artigos eu acho que a própria proposição do teu livro é muito assim são pílulas de provocação que bom uma coisa que eu acho que para mim foi muito interessante o livro eu escrevi tem uns anos como eu falei isso é interessante porque geralmente um autor remexe na coisa terrivelmente uma coisa de 2008 que você lança agora eu estava com o maior medo na verdade sabia? quando eu fui lançar foi em 2009 que eu terminei o texto eu estava com o maior medo de olhar e falar puta que é outro Pedro é exatamente e eu estava com o maior medo só que o que foi mais o que eu achei para mim que foi realmente muito bonito dessa experiência é que o final do livro do Toda a Dor do Mundo é de uma porra louquice sem fim porque é a parte propositiva do livro é a parte da gente até então o livro chega até o final falando assim vamos compreender como que se dá essa divisão entre humanos e animais vamos compreender como que se dá essa opressão como que se dá essa dor etc e o final do livro vamos agora tentar pensar como é que a gente pode fazer diferente e como é que é esse exercício assim e aí eu saí escrevendo sobre pós-humanidade coisas que não são ou sobre devir animal sabe coisas que não são muito concretas assim coisas que são difíceis conceitos que são conceitos fugazes só que o que foi interessante é que eu acabei de ser pai né eu tenho eu passei e estou passando ainda por essa experiência muito recente assim da paternidade e foi muito bacana assim perceber como essa experiência se você se permitir é claro né essa experiência da paternidade e nossa para as mulheres eu acho que é uma coisa que eu nunca vou compreender mas que é muito mais intensa ainda é um exercício de você se abraçar se você se entregar na animalidade que está muito do que está escrito aqui e que eu acho que na época eu não compreendia totalmente assim sabe que na época eu não eu acho que eu não não tinha muita noção de falar sobre abraçar o animal em si sabe sobre tentar compreender melhor os seus instintos sobre sobre que é muito primal a coisa primal a gente mexe com coisas coisa da natureza mesmo assim de tentar de tentar não expelir essa natureza não de entender o humano como a negação dessa natureza mas tentar compreender melhor essa natureza e é uma coisa que vem muito na paternidade assim sabe nos ritos ali e na sua relação que é uma relação de primata mesmo com um ser novo assim isso foi isso pra mim foi muito legal e aí pra mim foi bonito perceber assim que talvez aí tenha uma uma força da qual eu me orgulho assim no texto assim que eu acho que é eu acho que quando a filosofia consegue ter um gancho na vida mesmo assim aí é porque as coisas aí é porque você tá vivendo as coisas de um jeito que vale a pena mesmo assim sabe e aí você quis publicar você mexeu muito não? não mexi bem pouco assim acho que eu não mexi quase nada então é um pensamento vale né se você tá validando depois de tantos anos né é porque eu acho que tem essa coisa como eu falei antes tem essa coisa eu acho uma influência muito forte do texto é o Nietzsche é inegável assim e o Nietzsche escreve o Ilan fala isso de um jeito muito bonito assim né o Nietzsche ele não escreve pros mesmos olhos da razão assim né ele escreve pra outros olhos assim esse é um exercício de escrita que não é fácil eu não tô dizendo que eu consegui chegar nisso assim eu não tenho autoridade né é um exercício muito louco eu não tenho essa pretensão assim de ter de ter chegado lá mas é um exercício que eu acho que ele perdura mais sabe você tentar escrever pra outros olhos não é não é aquele argumento necessariamente lógico que se que monta uma estrutura argumentativa e que tá lá não ele é um jogo que te desperta emoções sensações mexe com a sua empatia é pra mexer com a tentativa é de que com essas palavras que são exercícios intelectuais a gente consiga mexer com outras inteligências mexer com uma barriga assim mexer com mexer com o coração sei lá com outras outras formas de inteligência assim não tô dizendo que eu consegui assim mas é tem um pouco essa tentativa assim então acho que por isso que cinco anos depois a coisa ainda vale assim sabe a coisa porque é um constante é um constante exercício não é uma coisa fechada assim o livro tá muito longe de ser uma coisa fechada é muito legítimo porque é sua crença também a escrita a escrita é legitimada por isso por você ter uma crença absoluta no que você tá escrevendo que eu acho que é muito importante não sei se absoluta sabe nada é absoluto não sei se absoluta porque também não são práticas essa você também se questiona isso ainda eu na verdade mais do que me questionar me questiono sim claro sempre mas mais do que me questionar eu me pego dentro desse contexto maior que a gente todo mundo faz parte assim tem aquela coisa todo mundo é filho do seu tempo assim inevitavelmente assim então eu tento levar essas ideias sem purismo assim sabe eu acho que o purismo é um inimigo dessas ideias aquilo que a gente tava vocês estavam conversando fora assim tipo você é vegetariano ou você não é vegetariano isso deslegitima suas você não ser vegetariano deslegitima as suas sensações sobre essa questão sabe ou não assim sabe eu acho que as coisas eu tento pensar menos em termos menos nesses termos em termos de identidade menos em termos puristas mesmo eu acho que a gente você quer mexer mais nas coisas é é é uma coisa uma maneira menos cristã eu acho de encarar os problemas da vida assim a gente chega mais longe eu acho que dá pra chegar mais longe onde que as pessoas compram vamos lá quem quiser comprar o livro pode mandar um e-mail pra quintamão arroba gmail.com vai aparecer vai aparecer nessa tela aqui e aí a gente combina qual que é o melhor jeito dependendo da da cidade dependendo de onde a pessoa mora a gente tem alguns distribuidores e eu mesmo levo na sua residência dependendo de como é que for delivery bacana gente esse foi o Pedro eu sei que você queria mais também queria muito agora sim tá aí o canal aberto pra vocês dialogarem leiam o livro adoro coisas que mexem com um profundo eu aí sai do lugar leia o livro leia o livro até um próximo tirando de letra obrigado tchau tchau valeu